Salve, galera do Metal MusiCast, que quem fala é Thiago Rao Mauro. Estou aqui hoje no lugar do nosso amigo Tielo, que não pôde estar presente para fazer essa entrevista com o nosso amigo Rod Marena, da banda Marena. E vou conduzir hoje, espero que vocês curtam, conheçam mais uma grande banda do rock, hard rock e metal nacional. E vamos entender todo o processo para o qual o Rod chegou até o momento que ele está na carreira dele. E Rod, prazer estar aqui no Metal MusiCast. Obrigado por considerar essa entrevista para a gente. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado a todo mundo aí do canal. E obrigado pela audiência também. Estamos aí. É um prazer. Rod, queria começar pelo começo da sua carreira com o Marena, que eu vi, eu li que você já tem mais de 20 anos de carreira como músico, mas o Marena tem um pouco mais de 10 anos. Queria entender qual foi o ponto-chave para começar o Marena como projeto, como banda. Qual foi essa chave que você decidiu? Então, agora é o momento de ter uma banda. Bom, a minha carreira tem 30 anos. Comecei como qualquer outro músico que começa, na base. Comecei lá nos anos 90 ainda, participando de festivais de colégio. Toda aquela jornada de aprendizado, pegando ali todo o início dos anos 90. Toda aquela década dos anos 90 ali, na verdade, tive inúmeras bandas que ajudaram a sedimentar o meu caminho ali como vocalista, né? Me formatar como artista, né? No início dos anos 2000, eu tive uma banda no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, Pelotas, né? E com essa banda nós ganhamos um festival universitário, gravamos um álbum. E era uma banda que tinha uma certa expressão, tanto na cidade quanto na região que a gente tocava lá. E era hard rock em português, a banda se chamava Poser, né? E aí, no início dos anos 2000, ali, acho que por volta de 2005, eu vim embora para Caxias do Sul e aí acabou a banda, acabou parando, né? Acabamos parando. E aqui eu comecei a trabalhar aqui na cidade, comecei a me desenvolver aqui na cidade junto com outros artistas e fazendo shows autorais, shows acústicos. e formatei uma nova banda aqui, que se chamava Lacrosse, né? Com essa banda também, nós gravamos um álbum e alguns singles. E foi a partir dessa banda, lá por volta de 2012, 2013, eu conheci uma produtora que estava me comprando esses CDs dessa minha banda. O CD da Lacrosse saiu em 2010, né? Nós já estávamos em 2012 ali, mais ou menos, 2012 para 2013. E esse pessoal dessa produtora começou a me comprar umas caixas desses CDs, né? Comprou uma caixa, depois comprou duas. Aí, quando foi comprar a terceira, eu resolvi perguntar, olha, o que que está rolando aí? Porque esse CD não foi bem divulgado, acabou não rolando, assim, e tal. A gente está vendendo para o Japão o teu CD. O pessoal está comprando, valendo, assim, o teu CD. Gosta do jeito que tu canta, do jeito que tu compõe, da tua voz. Mas mesmo em português, é, meu amigo, mesmo em português. Já pensou em fazer esse estilo que tu faz aí, mais atualizado em inglês? E aquilo ficou batendo na minha cabeça, né? Porque eu já vinha, há um bom tempo, assim, já, eu já vinha querendo fazer um negócio totalmente meu, assim, solo, né? Com uma cara minha, assim, de projeto solo e ter convidados, né? Não ser uma banda, assim, eu não queria nem ter banda, né? Eu queria ter só a possibilidade de lançar as minhas músicas, né? E aí, quando foi por volta de 2013, ali, eu resolvi começar a trabalhar algumas composições. E aí, em 2014, eu gravei, né? Eu gravei as primeiras duas músicas, que foram a You Need to Believe e a Like an Angel, né? E gravei com esse formato, gravei com um produtor, né? Com dois produtores me auxiliando ali, gravando guitarra base, alguma coisa de solo. E chamei parceiros ali para gravar bateria e os outros instrumentos. E aí, lançamos a primeira música do Marena, que foi a You Need to Believe, em setembro de 2014. Então, esse ano, o Marena está fazendo 10 anos, né? E, cara, essa música, ela foi o estopim, assim, para tudo, porque ela fez eu perceber o potencial que eu tinha de composição dentro desse estilo, né? Fez com que eu conhecesse inúmeras pessoas, inclusive, o teu trabalho, né, Thiago? Eu conheci o teu trabalho através dos canais que foram abertos através da You Need to Believe. Porque aí tu tem que fazer toda uma correria, né? Eu lancei a música, tipo, lancei assim, lancei sem planejamento nenhum, sem... Sem nenhuma... como é que se diz? Ambição, né? Lancei porque era uma coisa mais minha, pessoal, assim. E a música teve um impacto muito forte, assim, muito grande. Muita gente veio atrás querendo saber. Eu dei muitas entrevistas e, tipo, em uma semana eu tive que providenciar fotos, release, site, né? Eu lembro que foi uma correria, né? E a partir disso, que realmente deu o start, assim, que eu percebi que o Marena, ele era algo mais, né? E aí, passados 100 dias desse lançamento, eu recebi a notícia que, no caso, a música, ou a banda, no caso, os caras estavam achando que era uma banda, né? Que a banda tinha sido selecionada entre os finalistas para disputar uma vaga para tocar no Sweden Rock Festival, em 2014, na Suécia. Que é um grande festival para esse estilo de música. Exatamente. E aí, cara, como é que eu faço agora? Tenho só uma música, eu não tenho bando, eu não tenho nada. Tipo, só eu, né? Vamos lá, vamos encarar a votação. Contratei assessoria de imprensa, fiz tudo... Aí fiz tudo ao contrário, né? Fiz tudo ao contrário. Tipo, tive que correr atrás do prejuízo para... Né? E acabou que foi muito legal, cara, esse processo de seleção, assim, porque a gente foi selecionado entre mais de 4 mil inscritos do mundo inteiro, ficamos entre os 150 selecionados pelo júri técnico. Depois foi para a votação, nós ficamos entre os 25 mais votados. E depois acabou, acabamos em nono colocado. Faltou muito pouco ali para a gente, para que o projeto fosse selecionado para ir tocar lá na Suécia, né? Bom, aí eu ia ter que montar uma banda lá na Europa, né? E tocar, né? Se fosse selecionado. Mas foi um... Foi aí que foi a virada de chave, sabe, Thiago? Teve esses dois pontos, sabe? O ponto onde a galera ali me disse que, olha, o teu CD está tendo saída aí e eu acho que tu devia fazer um negócio teu. E eu já vinha com aquilo ali há muito tempo trabalhando na minha cabeça de ter um lance meu, e aí eu tomei coragem e lancei. E quando lancei, deu certo, né? E aí foi, cara. Ficamos assim, na primeira música, na segunda música também, na terceira música, na quarta também. Quando eu estava terminando de gravar a terceira música ali, porque até então já tinha uma aceitação bem legal, eu já tinha dado várias entrevistas, eu já estava vendendo merchandising, né? Eu fiz um CD com uma música no início, eu vendi 200 cópias em uma semana, né? daquele CD. Então aquele CD ali e as camisetas ajudaram a pagar as outras músicas, né? Então foi uma coisa muito louca, assim, porque a aceitação foi muito rápida, muito grande, e o projeto já começou a se pagando, assim, já começou autossustentável. Que é raro hoje em dia. É, imagina, eu sozinho, né, cara? Eu praticamente sozinho, só com a ajuda de dois produtores ali, né? E aí acabou que, no finalzinho ali de 2014, né? É, finalzinho de 2014, eu estava com três músicas lançadas, veio a proposta da Lions Pride Music lá da Dinamarca, que é uma gravadora, né? Ó, a gente quer lançar o teu EP. Aí, ah, legal, tem uma música inédita, tá? Então vamos lançar com essa música inédita aqui na Europa, aqui e tal. E aí foi o meu primeiro contrato com uma gravadora. Vê, em 150 dias eu não tinha banda, aí de repente eu tinha um EP e um contrato com uma gravadora e sendo finalista de um concurso mundial, né? Então, para te ver como tudo pode mudar com uma simples atitude de tu querer realmente tomar a frente e fazer o lance que tu quer fazer, né? E eu queria saber se a sua base musical sempre foi esse estilo mais hard rock e o ar hard rock melódico. Porque no Brasil, bandas como Bon Jovi, Journey, Survivor são muito conhecidas, mas não são as principais bandas que permeiam o meio mais pesado das bandas e do público em si. E eu percebo que a partir dos anos 2010 começou a ter algumas bandas nacionais nesse gênero, muito provavelmente, eu acredito, pela explosão da Frontiers, lá na gravadora italiana, que tem muitos projetos, algumas lojas como Animal Records do Carlão que divulgam muito esse estilo. e eu queria saber se você chegou a... Você acabou contando que foi meio de repente, mas se você chegou a ficar receoso por não ter uma base muito grande de fãs aqui do Brasil desse estilo, ter fãs, mas não ser igual é a base de fãs do Iron Man, por exemplo. Se você chegou a ficar receoso ao começar o projeto? Não, cara, eu não fiquei receoso, porque primeiramente eu comecei o projeto por mim, né? Eu acreditei em mim, assim, eu acreditei no que eu tinha pra dizer, no que eu tinha pra passar, e assim como eu acreditei no que eu tinha pra falar, como eu acredito até hoje nas músicas que eu faço, nos álbuns que eu lanço, eu acredito que embora seja nichado o Hard Rock, o EOA, por menos pessoas que sejam, eu vou falar com as pessoas certas. Que é quem gosta do som, né? Que é quem gosta do som, quem se conecta com a minha mensagem, porque aí é de verdade, aí a minha verdade pra pessoas que vão se conectar com o negócio de verdade, entendeu? Porque muitas vezes a gente pega ali um contato com uma gravadora maior, por exemplo, né? E o cara vai pegar aquela tua música ali e vai jogar numa gama de playlists lá, que eles têm contatos e curadores, enfim. Aí a tua música vai ter lá, sei lá, três milhões de streams na música, né? E aí tu tens dez mil seguidores no Instagram, aí tu tens, tu faz show ainda pra cem pessoas, cento e cinquenta pessoas, entende? Então tem alguma coisa errada, né? Tipo, tem três milhões de streams, tá, mas e aí? Pra onde é que tá indo essas músicas? Que é o que eu sempre me pergunto. Cara, vamos lá, pra quem é que tá indo essas músicas? Quanto tempo as pessoas estão consumindo essas músicas? Estão se conectando com essas músicas? Então por isso que eu ainda sou o cara do CDzinho aí que tá aí atrás de ti aí, ó. Sou o cara do CD, ele, ó. Sou o cara do CD e sou o cara do show, entendeu? Pra mim é isso, pra mim o que vale é o cara, é o cara compartilhar os teus lances, se conectar com a tua mensagem, comprar teu merchandising, ir no teu show, mostrar o teu som pros amigos, entende? Cara, a plataforma de streaming ali é legal, pra tu chegar em mais pessoas, mas, cara, como a coisa tá tão sem norte, tão espalhada, né, que muitas vezes tu não tem controle disso, né? E aí tu tem lá a tua música chegando pra pessoas que não gostam daquele estilo, né? É a mesma coisa que pegar o CD e mandar pra um cara que só resenha death metal, né? E, tipo, cara, não vai ser legal, entende? Não vai ser legal, porque resenha é opinião, né? Resenha é opinião, e é opinião aqui. É uma opinião e tá tudo certo. Se o cara der uma opinião legal, não der uma opinião não muito boa, tá tudo certo também, é opinião, né? Vai depender de como tu direciona o trabalho, né? Então, em nenhum momento eu fiquei receoso, cara. Nenhum momento. E eu acho que agora, nesse momento, talvez seja o auge dessa volta, desse estilo, porque, por exemplo, no Summer Breeze, a gente vai ter bandas como Nestor, The Night Flight Orchestra, Eclipse, o Hit, já tocando no passado. Então, tem muitas bandas emergentes da Europa que estão caindo no gosto da galera. E eu acho que esse estilo acabou retornando com força nesses últimos dez anos. E os seus lançamentos com qualidade, as suas músicas ganhando players e views, mostram um pouco isso. Eu acho que, em um estilo que estava adormecido, de repente, ressurgiu nesses últimos dez anos. Cara, eu vou te falar assim, tem muita gente que consome AOR, por exemplo, e não sabe que é AOR. Tem muita gente que consome Melodic Rock, por exemplo, e acha que é Hard Rock. Então, é aquela coisa, né? Tem esse lance da nomenclatura, do estilo ali e tal. Tipo, eu não gosto de me rotular, entende? Dentro de uma arena, né? Até porque eu trabalho com vários elementos. O meu cerno, ele sempre vai ser o Melodic e Hard Rock, mas sempre eu vou ter algum extra, tu entende? Daqui a pouco eu vou flertar com o blues, como eu já flertei no Voyager, né? Eu vou flertar com o metal melódico, eu vou flertar daqui a pouco com sintetizadores, que eu adoro, né? Então, eu acho que a música tem que ser boa, né? Já começa por aí. A composição tem que ser boa. A letra tem que ser uma letra legal, né? Que tenha uma carga ali de informação bacana que te faça te conectar com alguma coisa. Então, eu acho que eu parto desse princípio aí. E indo agora lá para o seu trabalho mais recente, o seu último álbum é o Voyager. Lá fora, acho que ele foi lançado em 2022, né? Mas aqui no Brasil foi em 2023. Você compôs na pandemia, como é que foi o processo até o lançamento do Voyager? Então, o Voyager era o nosso quarto registro de estúdio, né? A gente tem ao todo sete registros, né? Entre pés e álbuns de estúdio, álbuns ao vivo, né? O Voyager, ele começou ainda lá no finalzinho de 2019, as composições desse álbum. A gente tinha algumas composições já. E acabou que como eu comecei a produzir o que seria o Voyager, no finalzinho ali de 2019, e aí entrei o 2020 ali fazendo a... entrei já gravando algumas coisas, já fui gravando, né? Fui compondo e fui gravando. Eu gosto de ir gravando para ter biblioteca, né? Vou compondo, vou gravando. E aí acabou que estava finalizando 2019, eu não tinha nada lançado e tal. Aí eu resolvi lançar três músicas que eu tinha mais prontas, que acabaram virando o EP Peace of Tomorrow, né? E aí depois a ideia era gravar o resto das músicas durante 2020 e lançar o UAU em 2021. Aí veio a pandemia. E aí eu tive que trabalhar com a minha banda a toda distância, né? Com a banda, com o produtor, a gente trabalhou tudo a distância. Porque eu moro em Caxias do Sul e a banda mora em Porto Alegre, né? Então a gente faz tudo de forma organizada, intercalada, né? Até porque eles também têm compromissos com outras bandas que eles tocam, né? E tal. Então a gente faz tudo muito organizado, assim, tudo muito canalizado para quando tem os encontros, os encontros serem rentosos, né? para todo mundo, né? E com essa questão da pandemia foi tudo composto à distância. Eu compus as músicas todas à distância, compus, né? Eu compunha e aí mostrava para a banda, me dava algumas sugestões, aí eu ajustava e tal, levava para o produtor. E aí eu e o produtor fizemos todos os arranjos do álbum, do que seriam os arranjos do álbum. E aí em seguida começamos as gravações, né? Nessa época a gente estava sem guitarrista também, em 2020 a gente estava sem guitarrista. Então o produtor acabou, o nosso produtor Mauro Caldarte acabou gravando todas as guitarras base do Voyager, né? E foi assim, cara. Depois rolou ainda da gente lançar um single, né? O Rare Enough, que é o nosso single mais tocado aí, ainda, né? Tem mais de 200 mil reproduções já, praticamente, né? Então, e é um single bem legal, assim, porque mostra justamente essa questão da solitude, assim, que a gente passou, da redescoberta, que a gente teve que ressignificar muita coisa, né? Então, a gente acabou lançando esse single em 2021, depois a convite de três apoiadores nossos, aí a gente lançou uma edição física do Peace of Tomorrow, né? E aí em 2022 saiu o Voyager, saiu o Voyager, aqui no Brasil saiu pela Classic Metal, né? E na Europa e o restante do mundo saiu pela Lion's Pride Music. Pela Lion's Pride Music, a capa é um pouquinho diferente, o Voyager é em dourado, né? E tem 12 faixas, tem uma faixa que só saiu no CD europeu, que é um cover que a gente fez do Daryl Hall e do John Otis. E só tem no CD. E quem tá acompanhando você atualmente com os músicos? Aproveita pra falar quem tá com você, quem tá com os músicos, quem tem que ser com você. O Mariana, na verdade, o Mariana, ele, embora seja um projeto solo meu, né? Eu há quatro anos, eu já tenho um time já consolidado, né? Comigo aqui, que são os caras que abraçaram comigo a ideia, né? Então são os meus parceiros musicais que me ajudam a levantar essa bandeira aí do Melogic Rock e do som que a gente faz, né? Então, hoje eu conto com o Biff no baixo, Arthur Chavinsky na bateria, Lux Diesel nos teclados e o Edu Lerch, que entrou na banda já tem dois anos e pouquinho, dois anos e meio, né? Nas guitarras, né? E aí com esse time que a gente tá aí, há dois anos e meio, que a gente tá trabalhando e divulgando, o Voyager, né? A gente fez aí 20 shows pela, da turnê do Voyager, né? Pra divulgação do disco. Fizemos shows bem interessantes aí, aberturas internacionais, né? A gente tem que perguntar, como é que você sentiu tocando um show com o Eric Martin, por exemplo? Cara, com o Eric Martin foi muito legal, assim, porque foi, primeiro, porque foi num teatro, eu gosto de tocar em teatro, né? Segundo, porque o Eric Martin é uma influência, assim, há muito tempo, né? Que eu, inclusive, tive banda cover do Mr. Big no início dos anos 2000, né? E foi, acho que foi a terceira vez que eu encontrei ele, assim, pessoalmente, né? Então, foi bem bacana, cara, a gente, querendo ou não, se conectar com o público que tem a ver com o som que a gente faz, tá ligado? Né? Então, é diferente quando tu abre um show de uma banda de heavy metal, por exemplo, né? É como você abriu o de off-taste. É, o de off-taste é aquela coisa, né? A gente meio que pagou pra ver, assim, pra ver qual é que era do público, porque a galera é a galera mais ortodoxa, assim, mais, né? Mas na minha idade, assim, 40 anos, né? Ou mais, né? Apesar de ser mais prog, né? Que é mais aberto. É, mais prog, tem mais rock clássico no som ali e tal. Mas foi bem legal, a aceitação foi bem massa, assim, né? A gente conseguiu tirar muitos aplausos da plateia ali, e, cara, é sempre um desafio tocar com um artista internacional, porque tu tem que provar por A mais B por que que tu tá ali, né? Então, se torna uma... O cara foi no show pra ver o artista internacional. Exatamente. Apareceu ali de surpresa pra eles, né? Exatamente. Que a gente paraquedas, quem é esse doido aí, né? Então, até aproveitando o gancho, né? Tá no ar aí, hoje, estreou o Wait ao vivo no Tokyo Marine, que foi gravado no Tokyo Marine lá. Então, quero deixar um toque pro pessoal aí pra acessar nas plataformas digitais aí, canal do Marena no Spotify aí, nas plataformas. Wait ao vivo, gravado no Tokyo Marine Hall. E, voltando pro Voyager, o que mais me chamou atenção no começo do disco é Breaking the Chains. É aquela música bem pra cima. É bem hard rock e melódico mesmo aqui nesse estilo que já vem... O que me chama muita atenção nesse estilo é a... Que é sempre músicas pra cima. E esse tipo de música de abertura, eu imagino... Não sei se você abre o show com ela, mas ela é uma música perfeita pra abrir show. Queria que você contasse mais. A gente tocou com o Xamã aqui em Porto Alegre e a gente abriu com ela. E é muito engraçado porque a gente não tinha lançado o disco ainda. Então, foi pra testar a resposta. E, nossa, cara, foi um pontapé na porta, assim. Eu lembro que quando a gente terminou de tocar a música, assim, quando terminou... que eu termino a última frase da música, assim, e abri os braços na frente do público, assim, veio aqueles gritos, assim, né? Tipo, a galera ficou realmente impactada pela música. Porque é uma música que ela é muito contagiante, ela é... ela tem um... um embalo, assim, né? De baixa bateria, né? Tem os sintetizadores ali e é uma música que ela quase não saiu, né? Eu até lancei agora uma série de vídeos na nossa página lá, que é o Faixa a Faixa do Voyager. Até convido o pessoal pra assistir lá. O Faixa a Faixa eu comento... em vídeos curtinhos de um minuto eu comento, assim, algumas peculiaridades das músicas. E dessa música, justamente, é uma música que a gente tava tentando compor e não saía. Não saía, não saía, não saía. Aí, na hora que eu tava indo embora, eu tava no carro e veio a ideia da melodia, a melodia principal da música. Aí eu peguei e chamei os guris que eles estavam ali perto, ali do carro. Ó, vou cantar a música, a melodia pra vocês aqui, ó. Cantei a melodia, né? E os caras, ah, ficou legal, vou pro teclado fazer. Aí eu tava vindo pra casa, né? Porque eu tava voltando de Porto Alegre pra Caxias. Quando eu cheguei em casa eu tinha um áudio já do Lux no teclado, fazendo a melodia, assim, no teclado. Então foi muito legal. Você vê, né? Quando você tá muito dentro do negócio e você quer fazer uma coisa e não tá saindo, às vezes quando você sai do ambiente, a ideia veio, né? A ideia veio, não, foi justamente o que aconteceu. Justamente o que aconteceu. Essa música, ela, cara, é uma música bem bacana, assim, porque ela, ela realmente, ela, a letra dela é bem, é um pouco pesada, assim, na questão de, tipo, te fazer pensar, entendeu? Né? De, de, de crenças que te limitam, de, de coisas que tu acredita porque te empurraram com ela abaixo, entende? Sabe? Então, é, de certa forma, uma crítica, né? É uma crítica a tudo que tá engessado na, no sistema da nossa, da nossa vida hoje em dia, né? É, até, até se for, volta um pouquinho pro começo da nossa conversa, tipo, ah, o Brasil não tem tantas bandas de hard rock, mas eu gosto do estilo e vou lá e faço e atinjo o público que eu quero. Não preciso fazer uma coisa que eu sei que vai ter público por fazer, né? É que, cara, é muito relativo, né? Porque você vê vários artistas aí fazendo, tipo, tocando coisas antigas. sim, né? Então, é aquilo, acho que cada um faz o que, o que, o que, o que lhe, o que lhe contempla, o que lhe compete, né? É, tipo, é muito fácil chegar e, por exemplo, e, por exemplo, um exemplo, né? É muito fácil chegar e menosprezar o trabalho de uma banda cover ali, que lotou tal casa lá, ah, mas cover lota, cover não sei o que. tipo, tu não precisa invalidar o trabalho de uma pessoa pra validar o teu. Entende? Porque se o cover não é bem feito, não vai lotar. É, não vai lotar, não vai lotar. Tá, mas aí os caras que estão aí em voga e que fazem shows aí, tocando músicas das suas bandas, né? Tipo, que a gente tem vários artistas fazendo isso, né? E tá tudo certo, cara, entendeu? Tá tudo certo, porque faz parte da carreira da pessoa e por que não tocar, entendeu? Sabe? Entende? Tem um exemplo dentro do estilo do hard rock melódico e tal, o Johnny Tanya. Sim, sim, Johnny Tanya, né? E tá, e aí por que que o cara não toca coisas novas e tal? O cara vai ver que de repente aquele público ali que tá ali, que tá direcionado, não tem tanta ligação com o que ele lançou, entende? E tá tudo certo, tá tudo... E ele continua lançando o disco, continua lançando o projeto, só que é uma coisa mais digital e no show é outra coisa. Isso, o show é outra coisa, exatamente, e tá tudo certo, entende? Eu acho que é bem isso, sabe? Por exemplo, tu jamais vai ver ou invalidar o trabalho de alguém pra validar o meu, né? Uma coisa que não faz sentido pra mim, entende? Sabe? Sim. Outras duas músicas que eu gostei bastante do disco é I Gotta Be Strong e I Hate Is Render To Love. Eu achei essas duas músicas assim, pontos fortes do disco também, queria que falasse sobre elas. Bom, Gotta Be Strong também, Gotta Be Strong foi uma música que foi composta lá atrás, lá atrás, em 2019 ainda a gente, eu lembro que a gente compôs, né? As primeiras linhas, assim, eu e o Arthur a gente compôs essa música, né? I Gotta Be Strong. E é uma música também que ela fala sobre a questão de aceitação, né? A questão de aceitar os teus defeitos, os teus problemas, as tuas lutas e ir em frente, entendeu? Por isso que é I Gotta Be Strong, né? Então é mais ou menos essa mensagem da música. A Stranger To Love é muito legal essa música porque a gente, eu queria botar uma balada no disco, eu tenho sempre várias baladas compostas, né? Eu tenho sempre alguma coisa de balada, eu tenho sempre balada composta, eu tenho pelo menos umas dez aqui guardadas, né? E a Stranger To Love é uma música que tem uma peculiaridade que o solo de guitarra foi composto pelo nosso baterista, né? Ele, é, foi muito engraçado porque eu tava compondo a música e aí a gente tava gravando as demos, assim, e aí a gente tava fazendo a base do solo da música, a gente tava, ó, hoje vamos trabalhar na base do solo da música, assim, tá? Eu tava trabalhando na base do solo da música e aí eu lembro que chegou de noite, assim, uma mensagem do Arthur, né? Ó, dá uma sacada nisso aqui, vê se dá pra usar em alguma abertura de alguma música e tal, cara, aí quando eu botei o solo pra tocar, ele gravou um solo num violão, assim, né? Cara, botei aquele solo, assim, e disse, cara, isso aqui tá na harmonia da música que eu tô compondo aqui, como assim, cara? Aí a gente pegou, eu botei, eu olhei pro produtor, disse assim, toca a base do solo aí, e dei o play no telefone, assim, cara, o solo tocou perfeito em cima da base que a gente tava compondo. Caramba. Cara, foi um negócio muito louco, assim, foi assim, tipo, uma coisa que eu não sei explicar até hoje. E aí, entrou o solo, assim, e disse, cara, é isso aí, o solo tá pronta, a música, vai ser isso aqui. Aí ficou, ele regravou depois, né? Tipo, aprimorou e tal, mas pegou a ideia principal e adequou ali e tal, e ficou bem legal, é uma música, todo disco de hard rock, de melodia que rock, precisa de uma balada, né, Thiago? Precisa, senão não é. Faz parte, né? Então, não adianta, que nem um álbum, que nem um álbum de power metal, se não tiver uma música com um hino, assim, com a galera gritando, aquele efeito épico, assim, não é um álbum de power metal. eu costumo brincar que um disco do Whitesnake sem a palavra love não é disco do Whitesnake. não é. É, e essa música, ela é uma balada, né, cara? Conta uma história de amor, de arrependimento, de decisões equivocadas, né, de amores proibidos, né? Então, é mais ou menos isso aí. E aproveitando que a gente falou sobre os estilos, vamos tentar explicar pro público a diferença de hard rock, hard rock melódico, e E.O.R. Que eu acho que muita gente confunde, eu acho que é uma boa a gente tentar explicar pra galera. Cara, o E.O.R. na verdade é um som que foi feito pras FM dos anos 80, né, pra tocar em arenas, em shows, em estádios, né? Então, era aquela coisa assim que tinha, não tinha uma guitarra tão presente, não era uma guitarra tão estridente, né? Tinham frases ali que faziam as complementações, mas elas, a música, ela se baseava mais nas melodias de teclado e nas melodias de vocais. Pra mim é isso, o E.O.R. é é isso. E as letras, elas são de temas adultos, né? Então, a linguagem é bem mais, bem mais adulta, assim, né? Nível de... Você tem um exemplo daquelas músicas de marca de cigarro? É. Malboro... Mais ou menos. Mais ou menos. Aqui no Brasil ficou um pouco mais conhecido ali nos anos 80 por conta das propagandas da Hollywood, sucesso. E nas novelas, e nas rádios FM, né? Então, como é uma coisa lá, já é mais um pouco, já é caracterizada já dos anos 80, assim, né? Tem alguma coisa nos anos 70? Tem, né? mas até onde eu sei, assim, o estágio maior, assim, do E.O.R. se destacou ali nos anos 80, talvez nos anos 90, né? Então, as vozes do E.O.R. já são vozes mais aveludadas, médio grave, algumas... alguma coisa um pouco mais aguda e tal, mas já tem um certo cuidado, assim, ela é um... é um som que ele é mais polido, né? Em termos de vocal, não é tão agressivo, não é tão direto, né? E o hard rock já não, o hard rock ele já é mais... ele já tem mais guitarra presente, já tem um vocal um pouco mais agressivo, mais virtuoso, a bateria já marca mais com baixo, então já tem uma... já tem uma diferenciação, assim, um pouco maior, né? Não tem tanto teclado, o teclado ele é mais... ele é mais base do que... do que o protagonista, né? Acho que o bom de off é um excelente exemplo para... É, exatamente. Exatamente. Então, o teclado ele está ali, mas ele não é tão protagonista, mas o protagonismo é da guitarra e dos vocais, né? E, cara, o hard rock melódico ou melódico e rock, né? É uma coisa que vem vindo já daquela época que tu comentou no início da entrevista. 2010, 2012, ali que começou essa onda do... de vir bandas, assim, com essa tendência, assim, do melódico e rock, que é o quê, cara? É um... Como é que eu vou te falar? É uma produção mais refinada, entende? Então, tu tens guitarras mais brilhantes, assim, embora sejam guitarras pesadas, tu tens guitarras mais brilhantes, tu tens vocais mistos, tem hora que o cara canta que nem o cara do E.O.R., tem hora que o cara canta que nem o cara do hard rock, né? Então, tu tem teclado ali surgindo, de vez em quando, camadas, né? E eu costumo brincar, Porque o meu som justamente é isso, né? O meu som, eu trabalho com camadas, né? Então, a gente trabalha com as camadas de guitarra, depois a gente trabalha com as camadas de teclado, depois camadas de vocal, e aí, que vai fazendo o som realmente vir pra fora, né? O som acontecer. E se você fosse fazer um festival de uma arena, quem que você traria e colocaria no seu festival? Ah, está nos planos, hein? Está nos planos. Uma arena fest. Olha, cara... Festival dos seus sonhos, assim. Ah, festival dos meus sonhos não é mais possível. Por quê? Porque o Headliner seria o Van Halen, né? É. Então... Mas com bandas que estão na ativa. Ah, com bandas que estão na ativa. Cara, eu acho que seria legal ter o Hit, seria legal ter o... o Skid Row, seria legal ter o Whitesnake, né? Ter o próprio Journey, né? Que eu gosto bastante, né? Eu acho que... da Safra Nova também, o projeto do Jeff Scott Soto, o Wet, né? Que eu gosto bastante, né? Inclusive, ele vai tocar músicas no Summer Breeze. Aham, legal. É, eu acho que eu partiria para essa linha, assim, essa galera aí. E eu vi que você vai começar uma turnê da Europa. Você já foi antes para a Europa? Vai ser a primeira vez? Como é que... Eu tive... Eu tive em Edimburgo, né? Em 2015. Fui em Edimburgo e Glasgow em 2015, né? Mas eu fui... Fui a passeio, dei uma passada em umas rádios lá, falei com o pessoal, deixei material, mas eu fui mais a passeio, assim, e tal. Agora eu vou com a banda toda, agora nós já temos alguns shows agendados, né? E vai ser uma experiência totalmente nova, assim, para nós, porque a gente vai tocar na Europa mesmo e locais, assim, bem consolidados, né? Locais que tem uma agenda, né? Que tem uma história, assim, de shows e tal. Então vai ser um grande desafio novamente, né? A gente vai ter que mostrar lá a que veio, né? E tá todo mundo bem ansioso, né? A gente tá trabalhando já nos lançamentos desse ano, porque, como é os 10 anos do Marena, esse ano eu quero ter alguns lançamentos, como eu lancei agora a Wait ao vivo, né? Vai ter mais versões ao vivo que eu vou lançar durante o ano, mais, talvez, remix, remaster, né? Então, esse ano eu quero, eu quero trabalhar bastante, assim, a divulgação do Marena, também nas plataformas, né? E aqui no Brasil, quais são as cidades que você sente que tem mais público que você? Qual foi o maior público seu como show solo de você? cara, eu acho que sempre funciona assim, em São Paulo, sempre funciona, né? Porto Alegre, das ocasiões que a gente tocou também, foi legal, né? Mas São Paulo sempre é, sempre funciona assim, todas as vezes que a gente toca, funciona, é legal, né? A gente já teve, já teve a oportunidade de tocar em Brasília, Santa Catarina, Curitiba, também, agora a gente vai tocar em Curitiba de novo, dia 15 de março, né? Junto com Crazy Leaks, e com o Tuff, né? Steve Rochelle lá, e tal, e, então vai ser bem legal, cara, a gente tá, a gente, na verdade a gente procura fazer shows pontuais, assim, né? Coisas que sejam legais, né? E, e relevantes, né? Que a gente consiga ter um retorno ali de material, um retorno de público, um retorno de, de venda de merchandising, né? Até pra se tornar viável o projeto, né? E, você que tem acompanhado a cena do Hard Rock Melódico aqui no Brasil, poderia indicar bandas brasileiras que têm feito som parecido com você, eu sei que tem uma galera que já tá, começou mais ou menos na mesma época que você, queria que você apresentasse, pra gente tentar mostrar pro público do rock e do metal, que não tem só um tipo de cena, tem várias cenas rolando, e que tem outras bandas tentando sair um pouco do caminho natural que é do Brasil. É, eu acho que o metal no Brasil, ele sempre foi muito voltado ao heavy metal mesmo, assim, né? O metal extremo, heavy metal e adjacentes, né? O Hard Rock é uma coisa que nunca funcionou tanto, assim, aqui no Brasil, né? O público é muito espalhado, né? Ah, mas como é que vem o Guns N' Roses e lota o estádio em São Paulo? Porque vem galera de tudo que é canto e porque o Guns N' Roses mexe com a memória afetiva, ponto, entendeu? E também tem o lance do ecletismo, né? Até hoje tem muito mais pessoas que são mais ecléticas do que pessoas que gostam de rock, efetivamente, né? Então, obviamente, tem pessoas que mal conhecem Guns N' Roses, duas, três músicas e vão no show porque ganharam ingresso, porque alguém comprou, porque, tipo, o cara não vai ter uma motivação, assim, ah, eu vou comprar o ingresso de 500 reais pra ir ver o Guns N' Roses com essas duas músicas, entendeu? Acho meio difícil, né? Mas, enfim, só que eu acho e é um exemplo, né? Mas, voltando aqui, cara, tem, tem, tem várias bandas, cara, tem São Paulo aí, tem, tem várias bandas. Aqui no Sul tem, a Elixir Inque, né? Que faz um hard rock, assim, mais clássico, né? Que trabalha na onda, assim, de um Southern, um Southern rock, assim, né? Tem, que mais? Deixa eu ver. Que tá lançando material, que tem, tem, tem material. Ali em Santa Catarina tem o pessoal da Deserta, que faz um hard rock melódico também, até lá, meu colega, meus colegas de selo, né? No Paraná, ali, tem o pessoal da Electric Mob, que já faz um som, assim, mais, mais mesclado, assim, tem, tem mais elementos no som dos caras, assim. É um hard rock, mas tem vários outros elementos. Toquei com eles aqui, inclusive, em Porto Alegre, né? Tem a, tem o Spectra em São Paulo, tem a Sex and Roll em Curitiba também, né? Que tá voltando agora, né? Tem a, os guris ali da, da Wicked Razor também, de Curitiba, que já fiz até uma participação num single com eles, né? Em São Paulo tem a Spectra, tem o Night Stinger, tem a, os guris da Adelaide também, né? No Rio tem a, a 69 Crash, a gente tocou junto também, né? A Belo Horizonte tem, os guris da Electric Gypsy, né? Então, cara, tem muita gente ali no, cara, até no Cerrado ali, tem o pessoal da Sun Road, né? Imagina. Então, tem muita banda legal, cara, muita banda aí, que tem, que tem CD lançado, tem turnê nas costas aí, tem um trabalho honesto, né? Então, tem muita coisa legal, cara, rolando aí, de Hard Rock, Melodic Rock no Brasil, aí. E, aproveitando também, a deixa é, queria que você, antes dessa cena nova aparecer, todo mundo conhecia como, a grande banda de Hard Rock do Brasil era o Dr. Sim, é o Dr. Sim. Eu queria que você contasse a importância do Dr. Sim pra essa cena. Cara, o Dr. Sim, eu tenho um relacionamento com o Dr. Sim, assim, muito de memória afetiva. Por quê? Eu lembro que eu era garoto assim, e eu tava de férias com a minha família, e eu parei num bar, assim, pra tomar um refrigerante, e tava o Dr. Sim tocando na Globo, no Hollywood Rock. Se eu não me engano, foi, foi em janeiro, assim, 17, 21 de janeiro, uma coisa assim. Até esses dias, eu acho que fez. Foi a primeira grande aparição deles. É, fez 31 anos desse dia, porque foi em 93, isso aí. E, cara, aquilo ali, aquilo ali meio que me impactou, sabe? Foi aquilo ali que me deu um start, assim, pra eu realmente ter uma banda de hard rock. Foi a partir dali que eu comecei, que eu fui atrás de buscar parceiros pra ter a minha primeira banda de hard rock, porque até então eu tava envolvido com bandas de heavy metal, assim, cantava Iron Maiden, Megadeth, essas paradas aí. E foi quando eu vi aquilo ali, cara, que aquele lance ali me despertou, sabe? Aquela banda ali, três caras ali, sabe? Aquele puta visor, os caras destruindo tudo, quebrando tudo, aí eu disse, mano, é isso aqui, sabe? Tipo, é essa onda aqui que eu quero seguir, né? E, cara, aí começa que 2015 eu consegui gravar um som com os caras, mano. 2015 eu vim pra São Paulo e eu produzi a faixa Fall in Love Again com o André e com o Ivan. São mestres. É. E aí, tá até no meu canal do YouTube, lá no canal do YouTube do Marena, tá essa mixagem original dele, tá? Porque a mix que saiu no álbum depois do No Regrets de 2016, ela foi remixada. Então, a mix original, ela tá só no YouTube lá no meu canal. No canal do Marena, né? E... e, cara, foi surreal, assim, trabalhar com os caras, né? Conhecer os caras pessoalmente, contar pra eles, né? Tipo, o que que eles significaram, assim, pro meu início, né? E, mano, surreal ali, tu ouvi o baixo do André isolado, tu ouvi a batera do Ivan, sabe? Ele gravou as guitarras base, os violões, teclados também, ele gravou, backing, vocal ele gravou, né? E... E, cara, eu fui pra São Paulo e aí, ele me produziu, né? Me ajudou a gravar ali, cantar e tal. E era muito louco quando ele fazia os beckings ali, né? Tipo, o cara tá cantando do meu lado, assim, né? Te remetiu o Dr. Sina. O cara tá aqui, cantando do meu lado, cara. Aí eu disse, não, tipo, foi, foi bem surreal, assim, cara. Foi um momento bem, bem bacana, assim, sabe? De tipo, tu ter que separar o lado fã do artista, assim, né? Mas foi bem massa, assim, cara. Uma experiência que eu guardo, guardo comigo, assim, nas minhas melhores memórias, assim. Então, eu acredito que no seu festival dá pra incluir o Dr. Sim também. Dá, dá pra incluir o Dr. Sim, com certeza. E, pra finalizar, eu queria que você contasse o que dá pra adiantar, além da torneira da Europa, o que dá pra adiantar de planos pra 2024, deixar todas as suas redes, tudo que você tem pra divulgar sobre o Marena, o que que você pode, eu queria que você deixasse um recado pra galera. Então, tá. Bom, galera, sigam lá, então, no Instagram, Marena Oficial, né? Tem todos os nossos links lá, Marena Oficial no Instagram, Marena Oficial no YouTube, no Facebook, né? É tudo a mesma, é o mesmo, é o mesmo user, né? É o mesmo username lá, Marena Oficial, né? Sigam lá, nas plataformas digitais também, a gente tem sete álbuns lá pra vocês escutarem, né? E agora tá saindo uma série de singles comemorativos aí gravados ao vivo, nos 10 anos no Marena, já estamos trabalhando em material novo também, né? Que a gente ainda não sabe quando vai lançar e tal, mas já estamos trabalhando, né? Tem a turnê na Europa e tem a turnê 10 Years After que vai ser agendada aqui no Brasil agora pela Sondudarma, que é o nosso Booker, né? O nosso management, né? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado aqui por considerar essa entrevista, torço muito pro que o Marena seja sempre gravando discos e fazendo shows e que esse estilo de fato chegue pra valer aqui no Brasil e que mais pessoas curtam, porque é um estilo que tem muita melodia, muita música boa, muita pra cima, é um estilo pra cima e eu torço pra que mais pessoas ainda descubram as bandas e corram atrás, porque se você gosta de rock, não tem como não gostar de hard rock do melódico, então... Ah, com certeza. Corro atrás, corro atrás porque vale a pena. Quem chegar em mim, quem chegar em mim vai chegar nos demais, né? Com certeza. se for no Spotify do Marena já vai ter lá relacionados... Ah, já tem relacionados ali. É muito engraçado isso da questão do que tu falou, Das pessoas descobrirem e tal. A gente abriu pro Scorpions aqui, né? Tinha quase 10 mil pessoas aqui no Gigantinho em Porto Alegre. E a gente sabe que o Scorpions é um público realmente mais velho, né? Relativamente mais velho porque é um público que consumia novelas, consumia rádio FM, nos anos 80, né? E ainda consome, né? E foi muito legal porque a gente teve um feedback muito forte dessa galera, né? Porque o Scorpions é uma banda muito popular, né? É um rock, assim, mais popular, né? Por ser sons muito executados em rádios e novelas, né? Então, isso aí nos trouxe um um gosto diferente, assim, entende? Que tem ainda a possibilidade das pessoas realmente conhecerem bandas desse estilo. Então, força a Marena, força ao hard rock e obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. No próximo, eu espero que o Tchelo esteja de volta. Senão, eu estarei aqui ajudando ele. E numa próxima oportunidade, o Tchelo vai estar aqui com a gente conversando com o Marena também. Tá legal. Muito obrigado, viu? Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Até. Tchela. Tchela.